Oi pessoal, e aí tudo bem? Como é que estão vocês? Em meio a esta quarentena, em meio a esta crise que o mundo passa, não podemos deixar de louvar a Deus, né? E agora eu vou estar cantando uma canção, e ela é muito bonita porque ela fala de esperança, né? Fala do que está por vir, porque se você acha que tudo isso que está acontecendo é por mero acaso, não é. Saiba que Jesus está voltando e é a certeza que nós temos que ter no nosso coração e firmar os nossos passos no caminho do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe e que você possa escutar e meditar nesta canção. O mercado está vazio, o trabalho terminou, Não há tráfego nas ruas, o barulho já cessou, Os cefeiros lá no campo já deixaram seu labor, Em suspense está a terra, é a volta do Senhor, O rei vem vindo, o rei vem vindo, A trombeta está soando, os gemidos a chamar, O rei vem vindo, o rei vem vindo, Aleluia, ele vem nos buscar. Eis que se abre em sepultura, Ante a ordem do Senhor, Os remidos ressuscitam, Em rovanas e louvor, Mas os maus em desespero, Em angústia e aflição, Já se esconde pelas rochas, Fogem da destruição, O rei vem vindo, O rei vem vindo, A trombeta está soando, Os gemidos a chamar, O rei vem vindo, O rei vem vindo, Aleluia, Ele vem te buscar. Já os salvos vão subindo, Ouça o coro angelical, Todo o céu está se abrindo, Há um brilho sem igual, Como o som de muitas águas, Nós ouvimos ecoar, Aleluia, O rei vem vindo, Nós já vamos para o lar, O rei vem vindo, O rei vem vindo, A trombeta está soando, Os remidos a chamar, O rei vem vindo, O rei vem vindo, Aleluia, Ele vem nos buscar. Amém? Que essa certeza possa encher o teu coração de esperança, De alegria, E que você que não tem essa certeza ainda, Essa esperança, Saiba que ela está disponível para você também. Que você possa crer que Jesus, O nosso Mestre, O nosso Salvador, Ele está bem próximo de voltar. Não é porque isso está acontecendo, Que isso é uma evidência de que Jesus vai voltar. Há muito, muito tempo Ele já falou que iria voltar. E essas coisas que estão acontecendo, Só aumentam ainda mais, A certeza e a esperança, De que essa volta de Jesus está cada vez mais próxima. Que Deus te abençoe, Que você possa parar um pouco, Para pensar e refletir sobre isso. Tá bom? Obrigado e fica com Deus.